Nós vamos passar por aqui um cacto lagartixa. Como eu já fiz com esse, eu vou fazer com o outro. É o cacto que tá aqui neste arranjo. Este aqui eu já tirei e agora eu vou tirar esse e passar pra essa vasilha verde, né? Então, vamos fazer isso. Tá cheio de flor. Tá lindo, gente. Cheio de flor. Vou abrir aqui um espaço. Vou ver se eu consigo puxar ele, mas eu acho que assim eu não vou conseguir. Pera aí, deixa eu passar alguma coisa pra não puxar ele aqui. Acho que com isso aqui eu vou puxar aqui. Teria que ter... Agora deu certo. Olha, gente. Ele tava nesse arranjo. Coloquei aqui bem pequenininho, aí eu tinha que ter tirado com isso. Ele, olha pra vocês verem, saindo flor aqui. Essa flor aqui já morreu. Agora eu vou colocá-lo aqui. É que aqui o espaço é maior. E ele vai ficar melhor aqui. Vou colocar mais terra aqui, esterro. Vou dar uma socadinha. Esse é o caco lagartixa. Mais popular como... Gente, a gente tem que dar essas batidinhas pra firmar. Opa. O outro tá caindo aqui. Pode cair, não. Aí, o que que acontece? Por que que eu coloquei nesse vaso aqui? Porque eu vou dependurar ele. Este também, ó. São dois. Eles cresceram tanto aqui neste... Neste arranjo que eles estavam... Que as latinhas não coube mais, ó. Tão grande que eles ficaram. Então, eles vieram pra cá. Que eu vou dependurar. Essa aqui já... Essa aqui já não vale mais. Já secou, gente. Olha o tamanho. Agora tá saindo essa. Flor nova. Esse aqui tá de flor também aqui, ó. Ó. Vou até entrelaçar ela aqui pra ficar bonitinho. E deixar ele, dependurar. Então, tá aqui duas trocas do cacto lagartixe. Que tá lindo, maravilhoso. E aqui a tendência é de sair mais. Bastante. Aqui tem pequenininho aqui dentro. Aqui tem bastante pequenininho. Este aqui também tem bastante pequenininho. E a tendência é essa, gente. De sair mais. Muito obrigada a todos que estão me acompanhando. Eu fiz mais uma troca de vaso do cacto lagartixe. Beijo no coração de todos. Beijo no coração. 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 Beijo no coração.